Oi turma, tudo bem? Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Como sempre eu vou falar para vocês, são duas aulas de língua portuguesa e uma de arte no meio da semana. E aí vocês sabem o que vai acontecer agora? Vamos começar com a nossa leitura. Tinha esquecido já da leitura, né? E hoje o título da leitura é a carroça. A carroça ela é um instrumento que serve para levar muitas coisas, né? Mas aí tem uma história bem interessante falando sobre a carroça. O que é a carroça? O que é o balanço da carroça? O que a carroça leva bem a nos ensinar. Vamos lá? Certa manhã, meu pai muito sábio convidou-me para dar um passeio no bosque e eu acertei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou. Além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos, alguns segundos e respondi. Estou ouvindo o balanço de uma carroça. Isso mesmo, disse meu pai. É uma carroça vazia. Perguntei a ele. como pode saber que a carroça está vazia? Se ainda não ouvimos? Ora, respondeu meu pai. É muito fácil saber que é uma carroça que está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior barulho ela faz. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, no sentido de intimidar, tentando, desculpa, tratando o próximo com grosseria inoportuna, pré-potente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar ser o dono da razão absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ele faz. E aí? Isso aí serve para a gente, para a questão do conhecimento que a gente tem. Quanto mais a gente tem conhecimento, menos a gente vai tratar as pessoas mal, certo? É assim que acontece com a carroça. Então, temos que estar nos enchendo sempre de aprendizados, de coisa boa, nos tornarmos pessoas sábias, porque é para a gente não estar falando determinadas coisas, tá bom? Tá, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que é preposição, mas não vai ficar só na preposição não, nós vamos fazer uma interpretação também, tá? Então, dá uma olhadinha aqui para a gente saber o que é preposição. Então, vamos lá. Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. exemplo. Passe por aqui, vou com você, gosto de você, saindo sem destino. Vocês estão observando que existem umas palavrinhas que todas elas estão grifadas, um traço embaixo. Essas são as palavrinhas que nós usamos muito no nosso dia a dia, quando vamos falar alguma coisa, quando vamos escrever, certo? E mais embaixo nós temos vários tipos de preposições. Nós temos o a, o ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, traz. E essa preposição, ela também tem as combinações de palavras, combinações de letras. Algumas vezes elas mudam o som, outras vezes não. Por exemplo, eu posso, o agraseado, ele tem o som de a dobrado, então ele não muda o som. O a, mas o o, eu posso falar ao, então também não muda, tá? Quando o a pode ser trocado por o, esse a não é preposição. Nem toda vez o a é preposição. Por exemplo, vou à vitória. O a, nessa questão aí, é preposição. Mais um outro exemplo aí. Essa é a minha filha. Esse é o meu filho. Quando na frase eu posso trocar o a pelo o, ele já não é preposição, ele é artigo, bom? Mais embaixo nós temos o a mais onde, que já forma a onde, que dá a ideia de movimento. Aí vem o exemplo. Aonde você vai? Então, essa aí também não perde o som. Junta-se tudo. Nós temos também a contração. A preposição se une a outra palavra e há uma perda de som. Por exemplo, o de mais a, eu não vou falar de, eu vou falar da. O de mais o, eu não vou falar dó. Não vou falar de, eu falo dó, desculpa. Nós temos também um exemplo. O livro de história, o livro da Maria, o livro do João. Aí temos também esses outros exemplos aqui, tá? Cheguei em casa, ganhei na loteria, ganhei no bingo. E também nós trocamos aqui, o som muda, quando é por mais o a, já fica pela, o por mais o a fica pelo. Aí vem, exemplo. Vou por aqui, passei pela casa dela, passei pelo mercado. Os principais sentidos que as preposições representam. Nós temos vários sentidos. Nós temos a matéria, nós temos posse, causa, motivo, finalidade, que é o mesmo objetivo. E temos origem e o modo. Aí tem, cada um tem um exemplo. Matéria. Ganhei um urso de quê? Qual é a matéria do urso? É de pelúcia. Olha o exemplo de posse. Esse livro é do professor. Quer dizer, ele tá dizendo que é o dom, ele é quem possui o livro. Causa, motivo. O cãozinho morreu de quê? Aí vem o quê? De fome. Finalidade, objetivo. Eu falei para me tornar, desculpa, eu leio para me tornar uma pessoa sábia. Então, o objetivo de ler é o quê? Se tornar uma pessoa sábia. Aí nós temos também a origem. Meus amigos são de Vitória. Lá de onde eles nasceram. Lá de onde eles vivem. De modo. Fez tudo com cuidado. Qual foi o modo que ele usou? Cuidados. Aí vemos. Vamos seguir. Nós temos também a questão do instrumento. A companhia, o lugar, a oposição, quer dizer, sentido contrário. Aí vem o assunto, o tempo, o meio e o preço. Cada um tem um exemplo também. Daí seguindo. Ele se feriu com a tesoura. Foi o instrumento que fez com que ele se ferisse. A companhia, vou sair com meus amigos. A companhia é quem? Com os amigos. Lugar. Passei minhas férias em Fortaleza. Eu usei a preposição em para chegar ao lugar, para dizer o lugar que foi passado as férias. Oposição, sentido contrário. Devemos protestar contra a violência. Assunto, conversamos sobre você. O assunto é o quê? Você. Tempo. Tem um prazo de dez dias para ir embora. O meio. A notícia foi divulgada pela televisão. O meio foi esse que foi divulgada a notícia. O preço. Vendi o carro por dez mil reais. Aí, vamos lá. Mais embaixo vai ter uma tirinha que vocês vão entender, tá? O nome da tirinha é Divã. E os três primeiros quadrinhos levam o leitor a pensar que a mulher estava em uma consulta com o psicólogo. O que surpreende o leitor no último quadrinho? Já, já vocês vão ver, tá? Aí vem a questão dois. Circule as preposições da fala da tirinha. Letra A. Foi quando meu marido me abandonou com dois filhos. B. Desculpe eu te amolar com minhas lamúrias. C. Sem problemas. D. Só não vejo necessidade da senhora ficar deitada. Aí vem a tirinha. E essa tirinha aqui tem que ser lida, tá? Aí tem algumas preposições aí. A partir dessa tira, vocês façam essa atividade. Não precisa escrever no caderno. Só coloquem a aula do dia e coloquem as respostas de cada pergunta. Terceiro. Em. Foi quando meu marido me abandonou com dois filhos. A preposição destacada indica. Letra A. Modo, tempo, companhia ou instrumento. A preposição é o com. Tá? Aí vocês vão me dizer, só marcar a alternativa correta ou escrever a alternativa correta no caderno. Não precisa colocar todas as questões, tá bom? Quatro. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando o sentido das preposições destacadas. Aí vem A1. Origem, 2, tempo, 3, lugar e 4, assunto. Não conversamos sobre política. Esse brinco é de minha irmã. Juntei dinheiro para viajar. Esse brinco é de ouro. Então, vocês vão numerar a segunda coluna com os números que vêm na primeira, tá bom? Basta me dizer as numerações de cada um, que dá certinho. Vamos lá. E não vamos ficar por aí, não, gente. Tem uma atividade lá no livro de idade, que nós estamos vendo aquele livro fino, porque o livro grosso, ele já está quase no finalzinho. Então, vamos dar continuidade aos estudos no livro fino, de língua portuguesa, lá na página 56 a 58. Tá bom? Vamos responder tudo de oitinho. E bons estudos para vocês. E na próxima aula, no Zoom, a gente faz a correção, tá bom? A gente segue a correção, porque a gente tem muita coisa para corrigir. Tchau, tchau e até a próxima aula. E aí